Ele não pode tentar me usar sem pacto nenhum. Parece que ele está com dificuldade para trocar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de tempo. Então eu estava aqui pensando no que dava para fazer agora. Isso, para a expansão de domínio. Isso, para a expansão de domínio. Expansão de domínio. Fukuma nizushi. Expansão de domínio. Fukuma nizushi. Eu aprendi a te cortar em três pedaços, mas você é fraco demais. Expansão de domínio. Fukuma nizushi. Eu aprendi a te cortar em três pedaços, mas você é fraco demais. Agora eu estou tentando. FACE! Expansão de domínio Fukubanizushi Expansão de domínio Fukubanizushi Expansão de domínio Fukubanizushi Expansão de domínio Expansão de domínio Expansão de domínio Apenas a ser fraco demais Round 3 Fecha E aí Falei 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 Expansão de Tomeiro Fukuman e Sushi Expansão de Domínio 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 Fukuman e Sushi